Chagando o corpo Do lado, pro lado, pro lado, de lá E vai jogando Do lado, de lá E vem jogando do lado Do lado, de cá E vem jogando do lado, de cá E vai jogando do lado, do lado, de lá E vai jogando do lado, de lá E vem jogando do lado, de lá, de lá Aqui o que eu quero ver nós vamos ver o oferecimento fábrica do Lúcia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bancadão de samba, é É forradão de samba Trinca nos mãos, você vai ver Como é que é, Bacolino? O que é que é, Bacolino? Chega, chegando Bolí, bolí, bolí Vem, vai, vai Vem nessa viagem Vem, 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 vem Vem, joga todo o corpo Vem pro lado, pro lado, pro lado Vem, joga todo o corpo 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 Como assim que nasceu boninha? Vai ser um bom, velho? Olha aqui pertinho de você tem a melhor lanchonete de Ribeirão e região, pessoal. É a fábrica do Lanchinho, localizada na rua de novembro.nópolis, Barbão e a sete nove no Planalto Grande. E não conseguiu esquecer o que você sabe vai ser. Eu tô querendo relevar a tua setada no meu colo de batalha. Pensando em subindo depois de um galão. Vai ser que tu gosta, vai ser que tu gosta. Eu tô querendo relevar a tua setada no meu colo de batalha. Pensando em subindo depois de um galão. Tá esse que tu gosta, tá esse que tu gosta. Ah, eu tô querendo relevar. Galama, 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 Galama. A próxima volta vai lá. Aquele sorteio maravilhoso. Três estudos e três folhas. Galama, vamos lá. O que você sabe vai ser. Eu tô querendo relevar. A tua setada no meu colo de batalha. Pensando em subindo depois de um galão. Rapaz, é que tu gosta, é que tu gosta. Ah, ah, eu tô querendo relevar. A tua setada no meu colo de batalha. E o quê? Pensando em subindo depois de um galão. Galama, parece que tu gosta, tá esse que tu gosta. Ah, eu tô querendo relevar. Galama, 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 Galama. Abreu, sensação aí, ó, agitando a sua noite Com o grande agradecimento da fábrica do lanche Pra que eu quero ver Dá um bom lugar, sim, pessoal Mário, perigo, mas desgraçado Mário, perigo, né? Mário, perigo Me ligou de madrugada Comecei que tá com saudade A essa hora, covardia, sacanagem Você sabe, é, sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu porto pega essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Até a parada louca que eu faço você Vai beber, me pede pra fazer Até a parada louca que eu faço você Até a parada louca que eu faço você Não tem liga, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vem, vem Bota swing, bota piseu Chora, pressão dos barrenóis Alô, 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 Fernandes E já lá viu o pesadão É passar o paladão Sabe que eu não exijo Corro pra ficar contigo Meu porto pega essa vozinha no ouvido Vai beber Vamos lá, meu amigo Me pede pra fazer Até a parada louca que eu faço você Até a parada louca que eu faço você Vai beber Me pede pra fazer Até a parada louca que eu faço você Até a parada louca que eu faço com você Não tem liga, não tem hora e nem lugar Só que eu não vejo É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, bebê Vai Vai beber Me pede pra fazer Até a parada louca que eu faço você Até a parada louca que eu faço você É isso aí, frio, sensação Vamos lá, Chiquinha 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 Mas Chiquinha Vamos lá, Chiquinha Vamos lá, Chiquinha Vou te dar um peço Tá bom, ó Como é que apareceu o volume? Siga-se É isso aí Vamos lá, Chiquinha A primeira manchonese localizada nessa rua, a numeração 679, é a fábrica do Lânia. É a fábrica do Lino! Vamo dançar! O que é isso? 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 O que é isso?